Bom dia, Kels! Mais uma vez com o sistema de embalo e inspeção da bobina de ignição da Shinera Explore, a qual você adquiriu aqui no Guarani Autopeças pela venda através do site Mercado Livre. Então aqui a gente já trabalhou com duas embalagens, que é o papel, o plástico isopor e o plástico bolha. Então o produto está bem acolchoado, livre de sofrer impactos e danificar. Aqui juntos estamos mandando um cartão da loja. Já fizemos a sua embalagem aqui, que conta com envios do mercado de envios. E aqui tem o controle de conteúdo. Aqui você vai encontrar relacionado ao conteúdo, você pode retirar e guardar isso aqui. Por dentro da caixa também a gente tomou precaução de colocar papel picado. E agora conforme pode ver aqui, foi adicionado o seu produto. E vamos colocar mais papel picado aqui para garantir que nada venha a acontecer. Mesmo sendo levado aí pela agência dos correios, nem sempre o pessoal tem um certo cuidado ao manusear as nossas encomendas. Então, como garantia aí, a gente faz esse tipo de embalagem para que tudo aí venha a transcorrer bem. Então, aqui a gente fecha. Vamos passar uma colinha aqui para garantir que o produto não seja aberto, modificado, qualquer coisa desse tipo. Agora seu produto já está fechado e como garantia aqui, a gente vai estar utilizando uma fita para estar travando aqui. Vamos lá. Pronto. Seu produto já está devidamente embalado, está seguro e vai ser levado à agência dos correios. Quero agradecer por sua compra aí, sempre que precisar, pode contar com o Guarani Auto Peças. Ao receber esse produto, se você puder fazer um vídeo mostrando que pesquisou, que encontrou na internet, teve a confiança, comprou o produto, que recebeu, está tudo em ordem e nos indica e qualifica positivo, você vai ter 10% de desconto na próxima compra. Ok?